A gente fala de esgoto, gente, porque há oito anos o morador de Três Lagoas tem que conviver com o mau cheiro do esgoto transbordando na rua. Quem tem as informações pra gente sobre este assunto agora é o Israel Espíndola. Um problema antigo que está longe de ser resolvido. O esgoto transborda e corre pela via pública. Este problema está na rua Professor Antônio Cardoso da Cunha, no bairro Nova Três Lagoas. Quem mora na região até se acostumou com o mau cheiro provocado pelo esgoto que transborda pela via. E esse esgoto correndo pela via pública gera transtorno para os moradores. Seu Décio Pressanin é um dos moradores que teve que aprender na marra a sentir o odor fortíssimo do esgoto todos os dias. Ele nos conta quanto tempo já está assim e os motivos por que o esgoto está transbordando dos tubos. Na prática mesmo, uns cinco, seis anos. Depois que fizeram a Nova Três Lagoas 3, que é ao lado aqui, acho que não houve interligação de rede. Então nós estamos sofrendo esse problema aqui, porque aqui é final de linha, o que a gente percebe. O problema aqui na Nova Três Lagoas é uma questão de engenharia. A companhia de água e esgoto vem até desentope. Acontece que esse esgoto acaba poluindo a rede pluvial. A tubulação não suporta o fluxo de esgoto e acaba transbordando em outros pontos, como este na porta desta residência. Enquanto gravávamos a reportagem, um funcionário da companhia de água e esgoto compareceu no local. Ele até desentupiu a tubulação. Mas, de acordo com o seu décio, logo estará vazando esgoto novamente pela rua. Todos os dias. A Santa Maria Sul vem, depois que demora muito, mas vem. E daqui uns dias, de novo, porque é final de linha. Logo enche e acabou. E o que não se tem no salvado são as residências ao lado, que costumam vazar o esgoto. Então só não piora mais a situação por causa disso. O problema do esgoto vazando é notado em dois pontos da rua Professor Antoniel da Cunha Cardoso. Na esquina da rua Oswaldo Colete e no cruzamento da rua Professora Gabriela de Souza. Ainda de acordo com o morador do bairro, este serviço de desentupimento dos tubos só ameniza os problemas por alguns dias. E que esses tubos não são suficientes para comportar todo o esgoto produzido na região. Eu acho, penso que seria engenharia. É questão de engenharia.